A Muito Tempo Que Eu Perdi O Meu Benzinho E Até O Endereço Eu Perdi E Por Todos Os Lugares Que Eu Tenho Andado Tenho A Intensão Que Ela Esteve Por Ali Mas Mesmo Assim Eu Continuo Procurando Se Eu Não Encontrar Meu Corazão Não Sossega Pois O Lugar Onde Nós Se Encontrava Naquela Rua Onde Teu Muro De Pedra Agora Eu Passo Pela Rua Solitário Muro De Pedra Seu Silêncio É Minha Dor Preciso Tanto Que Você Me Escareça Muro De Pedra Onde Andam Meu Amor Se Brevemente Não Encontrar Meu Amor Já Resorvi Já Resorvi Já Sei O Que Fazer Vou Destruir Aquele Muro De Pedra Que Só Assim Eu Consigo Esquecer Muro De Pedra Muro De Pedra Que Eu Isquecer Muro De Pedra Muro De Pedra Muro De Pedra Puro de pedra, seu silêncio é minha dor Preciso tanto que você me esclareça Puro de pedra, onde anda o meu amor